O que é isso? Camarado engraçado e bonzinho Quer ajudar, quer se tomar assim O Gaspazinho Fantasma, camarada, um amigo genial Todos os bobos sentem medo Gaspazinho é legal Casper e Wendy, versão brasileira Sigma Ele diz olá, quer fazer muita amizade Aonde quer que vá, ele ama com sinceridade Adultos vão fugir, crianças darão risada É que elas sabem, o Gaspazinho é o Fantasinha Camarada É que elas sabem, o Gaspazinho é o Fantasinha Camarada Cantando Fantasma, camarada, engraçado e bonzinho Quer ajudar, quer se tomar assim O Gaspazinho Fantasma, camarada, um amigo genial Adultos bobos sentem medo Gaspazinho é legal Adultos bobos sentem medo Gaspazinho é legal Ele diz olá, quer fazer muita amizade Aonde quer que vá, ele ama com sinceridade Amigos vão fugir, crianças darão risada É que elas sabem, o Gaspazinho é o Fantasinha Camarada É que elas sabem, o Gaspazinho é o Fantasinha Camarada Gaspazinho, camarada Gaspazinho, camarada, é um amigo genial Cantando 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 Fantasma, camarada, é um amigo genial Adultos bobos sentem medo Gaspazinho é legal Adultos bobos sentem medo Gaspazinho é legal Esse é o Gaspazinho Não é Amigos Agressão Agressão Adolesão Alvaro A Visitantes, três. Time da casa, quatro. Nossa, 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 força forte! Quero ver coisa melhor que isso! Fico aqui! 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 Não. Vai, Camila. Agora sim. Sua mãe nunca vai acreditar. Porra, terráqueo, pode me levar à barraca de chili do Roswell? Por que estou com pouco gás? Porra, terráqueo, porra, terráqueo! Dois, três, quatro, cinco, seis, uou! Tá fora! Parece que seu taco tá bambu, meu Deus! Eu preciso de mais exercício ou é só alugar? Lá vai vô, vô! Oi, pessoal. Não precisam ter medo. Eu sou o Gasparzinho, o camarada. Mas trabalhamos bem e está na hora de um merecido descanso. Como disse, descanso como em paz? Não, descanso nas montanhas. Bom, tirar umas férias. Claro, e tem três fantasmas que mereçam mais. Quer dizer, quatro, não é mesmo? Uh, certo, mas claro, lençolzinho, não vai ficar de fora. Quem é que vai carregar nossa bagulha? Ah, ah, ah. Muito engraçado. Você ligou para a casa de Desmond Spelman. Olá, aqui é do Fundo Internacional para as Crianças. Estamos pedindo para pessoas generosas como você para doar... Oráculo do Espelho, mostre-se para mim. Chamou, chamou? Não use esse tom comigo. Você é escravo do espelho e o espelho pertence ao maior dos bruxos. Moá. Sim, mestre. Peça e obedecerei. Muito bem. Eu quero o preço das ações, o tempo e a classificação dos bruxos. Eis as notícias. O céu está azul, a bolsa subiu dois pontos. Você tem sido maior ano após ano. Mas a partir de hoje, tem algo a temer. O quê? Quem pode ser maior do que Desmond Spelman? Hum, Wendy, hum, a bruxinha é boa. Bruxa boa. Isso não existe. Só que é verdade, como pode ver. Se não agir já, o seu lugar vai perder. É só uma menininha. Que perigo ela pode oferecer? Pequena sim, mas isso pode mudar. Graças à ajuda de um aliado muito estranho. Bruxas e espíritos amigos ficarão. Ela será a maior e o seu poder vai acabar. Não tente me amedrontar sua velharia de nada. Apenas me diga como me livrar dessa pirralhinha. Nenhum fim se compara a isto. Contemplai o abismo místico. Não é mole para a bruxa nem para a mortal. Tudo se perde ao se entrar no mortal. Perfeito. É. Ahahahah. Ah! Ih, aí, Júlio, está bonitão. Toca aqui. Eu quero que vão a este endereço e me tragam a pirralha. Ela vai deixar o país com as tias. É, pela erotia. Eu não quero nenhum escorregão. Conseguem cuidar disso? Não, não me esqueça. As manhas seriam muito melhores se fossem à tarde. Ah, é! Ele vem! Onde eu coloquei? Ah, é! Obrigada! Aqui! Ah! Eu ainda estou de pijama! Ah! O Andy está lá fora! Não me incomode agora. Continue vigiando. Ah, tá bom. Mas Pais Segué é o original. Você pôs bastante, Bela Dona. Ah, por falar em Bela Dona, eu conheci uma. Uma dona que tinha um filho e assim ficou Madonna. Ah, Madonna! Ah, tá, acabou. Tenho o relatório. Estou procurando o jornaleiro. Ah, o jornaleiro. E então? Então o quê? Ele chegou. Quem? Ora, o jornaleiro. Boa ideia. Eu vou dar uma olhada. O que foi que eu fiz para merecer irmãs como essas? Bom, eu vou pensar mal humor, bafo de onça, Nossa! É chata! Oi! Oi! É o jornaleiro! Toma! O jornaleiro! Obrigada. É tudo bem, menina? Segura. Muito bem, menina. Pronto. Pronto. Com isso! Agora ele sai correndo. Isso que eu chamo de imprimir. Puxa esquisita! Por que fizeram isso? Não é à toa que eu não tenho amigos. É mesmo. Eu não gosto do jeito que ele atira o nosso jornal. Era só você dizer pra ele. Oh, por favor, fale com o teto. As bruxas não estão ouvindo. Mas... Wendy, vê, se acorda e para com essa bobagem. Nós somos bruxas, caramba! Nós não explicamos, querida. Nós revidamos. Ah, revidamos assim? Você está ficando espertinha, não é? Assim vou me amar mais, hã? Nós não precisamos. Somos a sua família. Estamos grudadas em você. Não se preocupem, senhoras. Vamos tirá-la das suas mãos. Ah, se manda palhaça ou te transforma num salto. Oh! E eu que pensei que o Sr. Spellman tinha dito que vocês iam colaborar. Desmond Spellman? Escuta, eu tenho cara de fonoaudiólogo. Então por que você está gaguejando? Deixa elas em paz, grandão! Ah, mas eu aceito ensinar bruxinhas mal educadas! Você chegou no limite! Eu fico com isto, hã? Oh, meu caro! Ah! Pai! Ah! Vem da linha, garota! Ah! Nossa, como eu sou educada Eu quero que se sintam em casa Com tanta bruxa no mundo, tínhamos que achar justo uma engraçadinha Essa não, eles estão tentando fugir Peguem suas coisas e vamos embora Vamos, Wendt, vamos logo Não pode deixar a gente aqui É sim, só porque você está mandando Vem, voltei, voltei Vem, livrei a gente dessa Você? Por que eles estão atrás da Wendt? Pergunte para ela Eu nem sei quem eles são Você ouviu, foram mandados por Desmond Spellman Quem é ele? Ele é encrenca e você nos meteu nela É, Wendt, é tudo culpa sua Muito obrigada Caramba, dá uma olhada Este lugar tem tudo, menos nossas reservas Hotel Brilho do Sol Ah, já sinto meu ectoplasma bem relaxado Estas férias vão ser demais Eu devo ter sido mula de carga em outra vida Para de resmulgar a eu, cabeção Ah, meu amor Eu acho que essas férias vão ser maravilhosas Só quero o melhor para você, meu amor Ei, esta cabana é legal, hein? É, e ela está vacina O que é isso? Ei, parem com isso, já tem gente aqui Mas onde? Eu não estou vendo ninguém E você? Obrigado pela hospitalidade Até mais Puxa, eu não acredito no que fizeram Tem alguma coisa a dizer, Gasparzinho? Conta pra gente Eu só pensei que vocês podiam Tentar ser um pouco mais camaradas Não conselho, Gasparzinho Acho que falo por todos nós Quando digo Cai fora! Os legos vivos bons são os vivos com medo Por que assustam eles? Porque eles não revidam Exceto as probruxas Qual o problema com as bruxas? Fica esperto, lençol ambulante Bruxas são seres vivos com poderes Agora vai buscar bagagem ou pano de limpeza Puxa vida, que bando de mandões Isso é que é pós-vida Bruxas! Oi pessoal, sou Larry Tobey Gerente de recriação aqui do hotel E aí, tudo bem? Ótimo, beleza? Sabe aquela do bêbado? Deu água Ei, Robin Wood Arco e flecha tarde Fomos seguidas? Não, acho que estamos seguras Será que é um bom lugar pra gente se esconder? O Desmond nunca vai achar a gente aqui Oh, senhoras Concurso de fantasia? Não, obrigada Viram só Este lugar é chato É pavoroso E está localizado no meio do nada Vamos conseguir nos entrosar aqui Vocês não estão meio velhas pro Halloween? O que foi que disse? Os chapéus de vocês nem são pontudos Fala Cazãs Vocês não parem! Estamos disfarçadas, lembram? Bruxas Sua Oi amor Um quarto pra quatro Com um extra Caso queira distrair alguma hóspede Eu lamento, senhoras Mas acabei de dar a última cabana Pra aquela mulher Quero dizer que não tem mais vagas Melhor dizendo, vagas Não tem mais quartos? Não temos A não ser que aquela mulher decidir embora Tia, não, não, não Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu mudei de ideia Adeus Não vai dar nenhum bode Pessoal, por favor, podem Podem levar as malas dessas senhoras Por favor Sabem, meninas Eu acho que a gorda tinha razão Nós com certeza não estamos no clima Mudar de roupa? Eu estou prontinha Mas que roupa Está parecendo um piruleto Eu gostei Espera Oi, eu sou o Josh Já deve ter ouvido falar Eu sou o Andy Quando você chegou? Faz uma semana Está gostando? Estava meio chato Até agora Agora Escute, sobrinha Desmond Spellman Está atrás de você Por algum motivo Estamos encrencadas Não fale com ninguém Até darmos um jeito De sair desse bolo Adoro bolo Por que estamos fugindo do tal Desmond? Por que a gente não enfrenta ele? É melhor enfrentar um míssil nuclear Escute aqui, mocinha O sujeito é da pesada E está atrás de nós Não, carinha do espelho Eu não vou deixar uma bruxinha de nada Me tirar da ripa Como era mesmo a receita? Ovos, carne enlatada e patatas Misture tudo bem misturadinho E cozinhe muito bem Até que... Por onde andaram? A lanchonete Tinha um prato especial E então Cadê a Wendy? Passou a perna na gente Ótimo Vou apelar para o plano B Pois bem Se alguma daquelas bruxas Usar uma mágica de alto nível Este aparelho indicará sua localização Agora vigie Que tipo de batata era? Geralmente é a batata lavada Olhem lá! Mas que cheiro de coisa morta aqui Eu pensei que você não foi Isso não foi nada legal Obrigado Agora segura isso aqui Eu vou colocar algumas colosseimas Ótimo Agora sou Gasparzinho Fantasma ladrão de comida Você quer um pouquinho de queijo com vinho? Sobe e leva a comida Vai, cabeção É tudo muito alegre aqui Sim Mas este perfume floral está me matando Vamos arrumar este lugar Vai nos ajudar com feitiços Ou vai digitar o dia todo Eu já sei Vocês fazem os feitiços E eu salvo os feitiços no computador Certo? Em disquete Engraçadinho Para sua informação Eu estou procurando Desmond Spelman na rede E quem sabe eu acho umas respostas Pois vejam só a minha rede Muito bem Gostei disso E então vamos redecorar ou não? Muito bem Bruxas Vamos lá Ah lá Gasparzinho Primeiro aquela parede Ótimo Agora aquela Legal Certo Agora atrás Muito bom Excelente Mara Bom Um pouquinho mais aqui Vamos Dá uma olhada O que? Não Volte 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 Tudo bem Acho que estamos seguras Só quem ficou por cima Por que você fez isso? Muita magia Causa muita estática Teus dedos não poderíamos achar? Mais rápido que um raio Daqui pra frente Vamos tomar muito, muito cuidado Mas eu nem sei Amarrar os sapatos Sem usar a magia Nem escovar os dentes Muito menos pentear o cabelo Tô calma Coisa pequena Nós podemos fazer Trots e coisas assim Não podemos fazer coisas grandes Espera aí Se temos que parar Ela também Ei Certo Sem varinha Wendy Mas 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 eu Passando Vamos Tá bom Mas eu protesto Tá Ela é poderosa demais Pra você Ótimo Acho que devemos sair E verificar se o Desmond Não mandou nenhum espião Primeiro a piscina Certo Piscina? Vou por meu maior Não Não mesmo Você não vai sair Desta cabana É Se o Desmond Te achar Transforma Todas nós em abóboras E não confie em ninguém Nossa gente Até parece que eu tô no programa de proteção às bruxas É isso aí garota Fique aqui Ei Eu queria Lanchinho Lanche Eu tô bom É Eu tô morrendo de fome Morrendo no bom sentido Delicioso Peluxo Deixa que eu coma QVetsu O que aconteceu? É cara Tá parecendo um balão de ar quente Ah Isso é Queimadura de sol Ah Não esquenta não A gente põe cloro em você depois Agora vamos comer Esperem E os guardanapos Meu caro sobrinho Faça as honras Sim Acabaram com tudo Não, não, não Nós deixamos os pratos Vocês três sempre fazem isso Fazemos o quê? Bom Fazem Deixa pra lá Poxa Eu acho que a gente feriu Os sentimentos dele Poxa Por que eu não consigo Enfrentar esses caras? Que droga de férias Não é justo Não é justo Não é justo Não é justo Tá afim de quê? Charles Salão de jogos Salão de jogos Oi, George, tudo bem? O azar seu, perdeu Droga, me fez perder, sabia? Ah, oi, tem moeda? Não tem, tudo bem Cara, eu tô jogando Vicente Idiota Vamos sair da raiva Vamos logo Ei, isso não foi legal Saca só, o ataque dos comandos É, tá com o lixo Vai, vai Josh, sabe Eu pesquisava falar com alguém E achei Morram seus condenados E eu achei que você Vai Você não tá vendo que eu tô jogando É, se manda Seus idiotas Ei Eu só queria ter alguém pra conversar Você não é a única Um fantasma Não chegue perto de mim Ei, espera Eu não vou te machucar Eu sou uma bruxa E tenho uma varinha Que não tenho medo de usar Uma bruxa Você é mesmo uma bruxa? Sou E daí? Nada É que eu não sabia que bruxas eram tão bonitas Você acha? Você é fantasma Eu sempre achei que fantasmas fossem feios e maus, entende? A maioria é Eu acho Mas eu não Aliás, eu sou camarada As minhas tias dizem pra não confiar no que não vejo Mas você me vê E com certeza eu vejo você Eu sou o End Gasparzinho Consegue sentar? Igualzinho a você Você tem superpoderes fantasmagóricos? Prepare-se para o terror E quanto a você? Consegue fazer mágica igual ao David Copperfield? Ah, tá me gozando? Ele nem dá bruxeiro Olha só Você aceita uma mágica pequena? Claro Legal Os dias me tratam como se eu não existisse Acho que somos muito parecidos, não é? Então, End Quer fazer alguma coisa? Bom, eu tô de castigo, mas Vamos nos divertir É, parzinho, bem É, parzinho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou derretendo! Não, não está! Não estou! Não estou! O que é isso? 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 Traga também os biscoitos light. Aliás, traga a caixa toda. Doutinho, quero um drink, por favor. Aqui está o seu drink. Eu gostaria de uma massagem. Sim, sim, cadê? Sim, massagem, massagem. Olha, por favor. Aqui está a toalha, senhora. Tire os seus sapatos. Eu quero um outro drink. E aproveita para trazer o esmalte, tá? Eu quero fazer as unhas. Eu já volto, um instante. Ah, pronto. Cuidado. Mas o que é isso? Que tal o encontro bonitão? Não vai dar. Eu vou à missa com a minha mãe. Desculpe. Adoro quando eles bancam os difíceis. Ganhei. Pedra ganha de papel. Não, pedra só ganha de tesoura. E deixe quando as regras mudarem. Sempre foi assim, seu idiota. E além do mais, papel e... Envolve pedra. Eu ganhei. O que os dois idiotas estão fazendo? Só venham vigiar o radar. Vamos ao inimigo. Está fazendo ar de algum lugar? Isso é o que chamam de vigiar o perigo. Sim. O perigo é Desmond. O que está fazendo aqui? Calma. Eu tomei cuidado. Tinha que contar uma coisa. O que pode ser tão importante para você arriscar a nossa segurança? Tem baile hoje à noite. Baile? Que legal! Dançar valsa. Dançar twist. Frio elétrico. Galinha funk? Alguém falou em galinha? Não, não é de comer. A gente bem que podia ir. Eu estou nessa com você. Então agora a senhorita Wendy vai voltar para o quarto até resolvermos esta bagunça. Vai, evapora. Ei, eu fico com isto. Pode deixar. Criança impossível. Ei, cuidado. Oi, bonequinha. Tchau, palhação. Espera, eu te perdoo por causa do videogame. Ah, se manca. Olha, seja boazinha ou eu não te levo para o baile. Nossa, eu conheci outro garoto e bonito também. Mais do que eu? É, pálido, sem cabelo e vive em cemitérios. Olha, você vai no baile comigo e está falado. Josh, você está vivendo no século passado e precisa se modernizar. Está precisando um pouco de ketchup. O que é que você está falando? Ei, o que você quer? Ah, o que você está falando? Tenha um bom banho, Josh. Tenha uma menina me faz idiota. Alô, Karnal. Procurada. Encontrou-a? Droga. Continue procurando. Alô, Samantha. O que tem para mim? Ah, que perdoa. Puxa, menina. Espelho, apareça para mim. Gritou? Tem certeza de que não sabe onde a Wendy está. A culpa não é minha. E eu sei que você quer muito encontrar uma pequena menininha. Mas tem uma coisa que é da pesada. O Wendy conheceu... Pupupu! O Fantasma Camarada. Fantasma Camarada? É, gostei disso. Mãe, a lavanda iria usar menos goma da próxima vez. Essa foi demais. Você gostou? Mas é claro. Vocês podem me ensinar outros truques? Gaspazinho, o Fantasma Camarada quer assustar os vivos? Alguém me beliste. O que vai ser, moleque? Alguns oivos? Só os maictoplasmica. Pensando em lençol? Na verdade, eu estava pensando em possessão. Então veio ao lugar certo, Cabeção, porque somos especialistas. Aliás, quebramos o recorde em possessão de vírus. É, eu sei. Só que... Bom, eu li no livro Sobrenatural de Recordes que ele foi quebrado por outro fantasma. O quê? Rapazes, temos que recuperar o título. Aproveitem o baile de hoje à noite. É isso aí. Vamos, rapazes. Temos que encontrar uns vivos para possuir. Cuida, meu irmão. Bom, vamos pentear as cabeleiras e nos preparar para um pouco de romance. Bom, todas essas gatinhas de hotel derretem mais fácil que chocolate no fogão. Eu estou certo ou não? Estou certíssimo. É isso aí. Puxa, cara. Cadê o meu bronzeado artificial? Eu... Eu pareço um doente. Porque eu sempre fico com os godos. Eu não estou... Ei, está escuro aqui dentro. O pé está ao contrário. Tudo certo? Gasparzinho, o cronômetro. Valendo. 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 Welcome to the greatest place in town. All you crazy swingers gather around. It's like Grand Central Station. Try to make your way through this crowd. All right. Oh, hey. Garotas, nós ficamos horas e horas na cabana Querem saber? Eu acho que tudo bem se a gente tirar uma folga desse negócio de bruxaria Temos que bater o recorte, rapazes Agora vamos nos misturar? Pessoal Certo, eu fico com o inferno Agora, meu safado All the girls are dressed in swing and time And all the dudes are trying to inquire The only thing they're missing The courage that they need to ask them out But if you're gonna play it You gotta play it loose Play it loud Está atrasado Minhas tias me trancaram Já saiu pela janela do banheiro? Eu não preciso, lembra? É melhor desaparecer Como está o plano? Está tudo em cima Diversão, boa corrida, bonita Nossa Mas, que cheiro É esse, sou eu O cheiro, sou eu Onde está o meu vendedorzinho? Minha senhora, xingar não é educado Aí, eu disse pra ele Como assim, binguins não voam? Explica isso Daí o carinha começou a dizer Aproveite um pouquinho A gente nunca sabe quando a comida vai acabar Essa seria a terrível Vem, bonita Você é um Nós somos três Escolha uma e vamos dançar É que eu preciso chutar os traseiros Chutar? Ah, espera Oh, oh, oh Vê se fica Peguei o casaco dele Estamos na aviança Não, é da fase dois Opa, desculpa Cuidado Ai, desculpa Muito melhor Não, é da fase dois This joy's gonna blow the rest away I'm gonna say it once I'm gonna say it once And sing it round I'm gonna say it once It's my body, but these girls are beautiful I agree with you Well, it's for me Oh, you're welcome Aceita dançar, moça? Sim, manda, bobo. Um homem de verdade se aproxima. Oh, bobo. Tudo bem, aí, garoto? Tua coisinha magrinha, linda. Ora, ele não é uma delícia? Jamais conheço alguém tão fascinante e charmoso como você. Puxa, você tirou meu fôlego? Então, vamos dançar. Gasparzinho, eles estão se dando bem. Saímos bem. Vem comigo, Wendy. Lá está ela. Quero só ver o palhaço porque ela me trocou. Gasparzinho, o que foi? Eu só estava pensando se... Bom... Gostaria de dançar? Sério? Claro! Aqui! Agora! Não. É melhor ali. Que lindo! Tá. Espera, eu vou me trocar. Nossa! Você está... Mágica! Não, não funciona bem. Não, não funciona. Você está lá... Você está lá... Você está lá... O meu nome é Boo, James Boo. Black Tie, eu sou impressionada. Podemos? Bom, não custa nada tentar. Sabe, eu não danço muito bem, ainda mais com gente olhando. Espera um pouco. Muito bem. Melhorou. Você dança bem. Pelo menos eu não vou pisar no seu pé. Prefere dançar sozinha do que comigo, hein? Quem é ele? Ninguém é importante. Mas parece importante. Quer bolinha? Com certeza. Mas que anuma fascinante. É que nós fizemos uma poção. Loção. Leite de morcego azedo. Raízes mofadas. E alho podre. Um especialista. Ei, ei, olha o que a bebida faz. Deixa meus olhos vermelhos. Sabe o povo disse pra estátua? Me desculpe, mas você tem cocô de pombo na cabeça. Você é demais mesmo. Quem podia imaginar que a gente vive era tão negada? Quem podia imaginar que a gente vive era tão negada? O que? Ah, vocês estão bem? É, né? É, né? É, é, é. É o deguela do futebol. Ah, é a música. É, é, é. Isso, uma batida irresistível. Ah, hora de dançar, vamos. Ah, horas de dança. Ah, hora de dançar. Ah, hora de dançar. Oh! Ei, papai, está consagrando demais? Ah, para está que basta ligar. Ah, hora de dançar. Ah! Vamos logo! Este cara dentro de mim! Está lutando contra! Não! Diga bem! Não, eles demoraram demais. Estão perdendo o controle. Eu quero aprender isso! Amém! Não! 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 Não nos divertimos tanto há séculos! Décadas! Semanas! Com licença, senhoras! Querem saber? Este é o bar perfeito! Bom, eu acho que aqui temos material para casar. Vamos, senhor! Ah, gente! Um momento, um momento! Acho que vamos fazer uma pausa para pôr a casa em ordem. Uh! Dançando aqui fora! E então, está tudo bem? Uh! Essa... Do... Fora! Uh! 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 Fantasmas! Bruxas! Wendy e eu podemos explicar. É, nós tivemos uma ideia ótima. Está me dizendo que tem andado com este... rolo de papel higiênico ambulante? É... Se afasta dela antes que ela te coloque ver. Mas somos amigos. Não, nem pensar. Eu não vou deixar você se associar a este... A este bando de... A este bando de fumaça. Bonito isso, vindo de uma bruxa de secota. Vão chacoalhar correntes. Vão fazer boções. Nos obriguem seus lençóis cheios de piolho. Uh! Agora chega! Vamos matar vocês três. Do grande feiticeiro Nogamo. Eu ordeno que transforme estes espíritos em pés de feijão. Um. Você não tem coragem. Dois. Tchau! Vamos cair fora! Três. O que foi aquilo? Foi um blefe. Oh! Mas o que é que você tem na cabeça, menina? Você não entende que fantasmas são inimigos. Mas o Gasparzinho, ele é... Gente, não podemos ficar aqui. Temos que procurar outro esconderijo. Eu gosto daqui. Eu sinto muito. Eu vou falar com o Gasparzinho e aceitar tudo. Não tem como. Agora, marche direto para o seu quarto. Gasparzinho, me encontre aqui daqui cinco minutos. Tá legal. Cheves de bruxa. Não dá para acreditar que encostei naquela criatura. Encostou? E eu que comi o mesmo bolinho? O estúmero. Eu acho que vou vomitar... Acabaram-se as férias, pessoal. Se quisermos recuperar nossa autoestima, temos que pôr aquelas bruxas para fora daqui! Tchau! Tchau! Gasparzinho! Ai! Bate mais devagar. É melhor eu ficar invisível. Minha nossa! A gente aprontou para valer. Nem me diga. Agora a gente vai ter que dar um jeito nisso. Os meus tios não me querem perto de você. Eles dizem que as bruxas têm magias mortais. Temos, mas eu não posso usar. Como assim? Tá bom, eu vou te contar. Mas prometa que não contará pra ninguém. Promete? Eu juro pela minha própria morte. Deixa eu ver. Eu fiz um download na internet dos cem maiores bruxos. O primeirão é o poderoso Desmond Spelman. Ele é super poderoso e está atrás de mim. Por quê? Eu não tenho ideia. Mas se minhas tias ou eu usarmos muita magia, ele nos acha e nos destrói. Entendeu? Mas como ele faria isso? Só tem um modo, sabe? Além de jogar uma casa sobre nós. Chama-se Abismonus. O que entra nele, desaparece. Pra sempre. Não. Ele não pode fazer isso. Abaixa! Olha, beleza, a festa acabou. Cachorro, sentado. É bom garoto. Agora você entende por que as minhas tias não podem brigar? Puxa, que dureza. Fala com seus tios pra eles ficarem longe de nós. Assim, nós não precisamos partir. Por favor. É claro. Mas é que eu não sou muito bom pra enfrentar eles. Gasparzinho, você precisa. Evita o morte. Tá legal, Andy. Não esquenta. Eu vou dar um jeito. Mas prometa não dizer nada sobre magia. Eu prometo. Mas... O quê? Assim não dá. Tá legal. Escutem aqui. Eu tenho uma coisa a dizer. Ah, o traido serro. É, você pisou na boa na cabeção. Quase fez a gente morrer de novo. Não acham que estão se precipitando um pouco? Acorda e sente o cheiro de rosa murcha. Bruxas são perigosas. Nós temos que atacá-las antes que elas ataquem a gente. Esperem só um momento. Eu também sou da família. E digo pra vocês darem um tempo. Por favor. Quem? Você pensa que é? Sabemos mais do que você. Essas bruxas são trabalho. Voltamos a ativa. Vamos assustá-las. Agora. Esperem. Não, não. Mas... Por que você protege as bruxas? Porque elas não podem usar os poderes. O que você disse? Sem poderes. Não estão indo ofensivas. Rapazes, é hora da nossa vingança. Ela glória! Ela honra! Antes conhecido como príncipe. Não. Pare. Eu prometi não dizer nada. Espera. Não. Espera. Deixa eu explicar. Você parece doente. Acho que está meio santo. 인을? Enfim. Para se não é bruxa do baile! O que vocês querem? Simples bafo de dragão. Aqui é o nosso lugar de férias. Então façam como Michael Jackson e sumam. É, este lugar não é grande o bastante para todos nós. Aliás, mal dá pra mim. Nunca. Eu acho bom vocês darem o fora daqui antes que a gente os transforme em suprimentos de fraldas. Ah, não acontece. Estamos sabendo que as motoristas de vassoura não podem usar magia. O quê? Oh, minha nossa. O Gasparzinho contou. É, põe isso no caldeirão e ferva. Escutem, vocês não assustam a gente. Nós assustamos vocês. Peguem elas. 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 Deixem-me acendo e caem. Eu mexo, remexo, tudo tem o preço. Faço figuras cobertas, certo? Ei, Deco, localizamos as bruxas. Eu te peguei, bruxinha pujona. E vou te destruir. Está na hora de viajar. Moá arruinado por uma bruxinha de nada? Eu acho que não. Pense de novo, seu mágico de circo metílio. Vocês três podem dar o fora daqui. O que foi isso? Vamos dar uma olhada. Wendy, você não falou. Mas é claro. Ninguém machuca a minha família. Só eu machuco. Viva o Wendy, viva. Dê uma puta naqueles morrões como um maior de ti. Viva o Wendy. Wendy, Wendy. Viva o Wendy. Eu fico feliz com isso, mas eu tenho que dizer uma coisa. Ora, sobrinha, má notícia agora não é sua festa de heroína. Bom, para salvar vocês eu tive que usar a minha varinha. E o Desmond deve estar vindo para cá. Muito obrigado, ouviu? Façam as malas. Não é legume nem verdura. O tomate é um fruto. Tá legal? E você é um ET, porque o seu pai não é desse planeta. Debocha do meu conhecimento por puro. Calem a boca. Quando eu acabar com as bruxas, vou transformar os dois em milkshakes. Wendy, Wendy, os meus tios estão vindo para cá. Obrigada pelo aviso, eles já nos visitaram. Oh, não. Oh, sim. E como eles sabiam que as tias não podiam revidar? Wendy, eu só... Esse seu jeito de melhorar as coisas? Tipo, quebrando promessas? Contando tudo? Como você pôde? Você era meu amigo. Eu ainda sou, por favor, deixa eu explicar. Não, eu não quero mais te ver. Agora se manda, ou eu te transformo numa cadeira de praia. Wendy, eu... Não, vá embora. É aquele menino. É muito legal. Wendy nunca deixou eu usar a varinha mágica. Ela deve gostar bem mais dele. Você pôs as mãos do Caspazinho, a culpa é toda dele. Eu até que gostava de gesso. Muito bonito o pano de limpeza. Levou a gente pra uma armadilha. É, aquelas meninas acabaram com a gente. É. Eu estraguei tudo. Nem precisa repetir. Eu estou falando das bruxas. O feiticeiro vem atrás delas. Agora elas têm que se salvar. Elas estão em apuros e precisam da nossa ajuda. Nós? Ajudando as bruxas? Nem pensar. Nada disso. Não, senhor. Não, senhora. Não mesmo. Olha, vocês gostam de bancar os malvados, dar sustos e serem egoístas. Mas hoje fizeram uma coisa que eu não vou deixar que vocês esqueçam. Vocês gostaram daquelas bruxas. É, bom, a gente só estava fingindo. Vamos, meninas, temos que pôr o pé no céu. Eu não estou achando a minha varinha. Ela estava bem aqui. Esquece isso, está bem? Ela só causa encrenca. Mas eu preciso achar. Não, não, não. Esqueça isso. E sem mais. Vamos, vamos. Bruxas, estão prontas? Eu preciso ir com ela. Vamos, senhor, e vamos. Calada. Vamos olhar naquela. É, muito interessante. É o Tésimo. Vamos voar pelas janelas. Podemos, ele pode nos ver. O que vamos fazer? Eu tenho uma ideia. Você quer uma TV? Para quê? Eu não preciso disso. Eu quero ver um filme que vai passar. Ei, que um saco. Ei, por acaso, vira alguma bruxa? Não, não. Eu não virei. Eles estão nos seguintes. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Foram por ali. Obrigado. Esperem um pouco. Vamos nos livrar dessa roupa. É certo. Um, dois, três. Vamos! Muito bem, vamos embora. Ah, vamos. Partindo tão cedo, hã? Corram! Vamos, vamos. Vamos. Ah! 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 Estamos cercadas Ei, sentadas Você é a malcriada da Wendy? Sou, e você é um idiota que tem me perseguido O que quer, Desmond? O dinheiro do meu lanche? A questão é esta, garota O oráculo disse que você era uma bruxa melhor do que você Foi o que eu disse E o oráculo nunca erra Erra? Não, senhor, eu nunca erro Eu tive um trabalho danado para achar vocês Como viveram sem magia por tanto tempo? Nós só fizemos feitiços pequenos Para, não é da conta dele Não importa Já vou parar de arrancar o cabelo A propósito, como ele está? Nenhum fio fora do lugar Obrigado Espera, se o problema sou eu, por que você vai puni-la? Se eu me livrar de você Não posso deixar para trás parentes que queiram vingança Não é verdade? Não demora nada Parado aí, seu bobão Bobão? Espacinho, você vai lutar Socorro, socorro O espelho falou num fantasma, mas não disse que era minúsculo Veja o ente em paz Um fantasma defendendo uma bruxa? Agora eu já vi tudo Ah Não machucar ele Ah, nossa Mas que coisa Enjo aqui E eu não tivesse perdido a minha varinha Eu apagaria esse seu sorrisinho pesta Mesmo? Que pena, não é? Ai, dai, dai Desperditos Oh, não Desperditos Poxa, isso já está ficando chato A varinha da Whale Eu quero só ver se você não vai quebrar Se euazar-se de pau Normalmente é contra a minha política Assustar as pessoas Mas essa é uma emergência Até que essa foi bem legal Do poço de Kukaluma Às praias de Shanari Eu convoco as forças ocultas de Heradareara Pelos poderes em mim, investidos, etc Abra-se o portal Do terror Contemplar Quando a vítima entra, não sai nunca mais Conveniente, não? Eu peguei a sua... Pega-no! Aqui, seu lexado! Volta aqui! Está procurando isto? Vai! Ai! Nada mal, mas não é tão poderosa quanto eu 进abou Feito da toquica! Neo! Cuide! Cuide! Salva! Cuide! Cuide! Socorro! 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 Meu trabalho terminou. Não vou a nenhum lugar. Wendy! Aaaaaah! Já se batizou, vamos! Não fica preso, Wendy! Aaaaaah! Me ajuda! Aaaaaah! 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 Gasparzinho me dá a mão! Gasparzinho! Desculpa duvidar de você! Fique-se e segure-se com força, Wendy. Depressa! Lá! Isso daqui! Leonel! Lá! Lá! Ótimo! Só um burro entre esse demônio. Tem uma alfa e um bico também. Uma por todas. Todas por uma. Agora vamos derrotar o gesso. Lá! Você se provocou. Estava louco para me exibir. Vim homem. Virei um gato bravo. Virei perua. Vamos nos livrar disso. Agora vocês vão virar pertinentes. Não! 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 Boa viagem! Onde é o dono? Me ajude, Bruxinha! Me dê a mão! Não! 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 O Índia ainda está lá. O Gasparzinho também. Aguenta aí, Wendy. Vamos nos salvar. Abrimos a porta. Peguem as crianças. Não! Está na frente! É Gasparzinho! Atualmente! A cruz! Não toque! Gasparzinho! Aqui! Gasparzinho! Vamos! Fique de fora! Vamos! Está quase! Seguro! Vamos tirar você daí! Meu senhor, vamos! Wendy... Wendy, sua bestinha! Wendy... Bruxinha, você está bem? Vamos, branqueado! Wendy, você está bem? Você consegue! Wendy... Me dá um abraço que eu fico bom! Oi! Oi! Eu amo vocês! Oh, Eddie... Você está bem! Eu sabia que não falhariam! Pois é! A gente não iria deixar você se divertir sozinho! Quem acha de tomar o café da manhã? Isso... Torrada francesa com bastante geléia! Aposto que você não sabe como se chama torrada em Paris! Torrada? Não... Não... Chamam de... Pão amanhecido! Porque eles usam pão do dia anterior para fazer a torrada! E é por isso que chamam assim! E não vá debochar novamente do meu conhecimento! Despeitado! Minhas irmãs e eu queremos... A... 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 Agradecer... Queremos... A... A... Agradecer! Minhas irmãs e eu queremos lhes agradecer pelo que fizeram por nós! É... Tá bom! Mas... Não esperem isso o tempo todo! É... Tá! Tá! Tá bom! Não cutuca! Nós queremos dizer que... Não foi ruim conhecer vocês, bruxas! Car... Garotas! Sério? Obrigada! Atenção, por favor! Para as últimas notícias! Desmond já era! E Wendy é a maior! Ela é a maior! Ela fez uma coisa que é de dar asma! Fez amizade com um fantasma! E um dia será a rainha! Por isso ter feito! Então, pessoal! Mostrem respeito! É! É... Nós sabíamos que tinha o dom! É! É! Meninas! Está na hora de partir! Aham! Eu tô louquinha pra estar dando ao jornal! Não! Lamento! O juiz não aceita essa resposta! Ah! Desculpa, Wendy! Em suas vassouras! Wendy! Espera! Ah! Então, vocês vão embora, não? Nós também! Eu acho que isso é uma despedida! É! Eu acho! Escuta! Eu só queria dizer... Que eu vou sentir saudades de você! Imagina! Na semana que vem você vai salvar outra menina de um destino terrível! Vai esquecer de mim! Ei! A gente afrontou legal, né? Agora as pessoas vão nos tratar diferente! Será que vão? Aham! Aham! Não se preocupe! Vão sim! Vamos indo! Tchau, Fantasmin! Tchau! Um, dois, três! Tchau! Tchau, Fantasmin! Tchau! Tchau, Fantasmin! Não, não, não! Rapazes em treinamento! Segurem a barra direito pro hóspede passar por baixo! Vocês nasceram ontem... Acho que com esse cara aqui, vou morrer de saudade do Tesla! É só mais um emprego! Olha, eu até que gosto de fazer o serviço do Gaspazinho E vocês? É divertido É muito útil Se querem saber, pra mim é um dia de cão Adeus, Hotel Brilho do Sol Foi realmente... Camarada Tchau, pessoal 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 Tchau, pessoal